Agora, vamos iniciar a nossa aulinha de matemática, onde vamos estar dando continuidade ao conteúdo subtração. Lembro que é subtração, a ideia de retirar, de diminuir, de separar. Pois bem, vamos para a nossa trilha pedagógica. Conteúdo, continuação de subtração, atividade do manual do aluno das páginas 40, 41, 42, 43 e 44. Os objetivos dessa aula é justamente fazer o uso da operação de subtração e fixar o conteúdo trabalhado. Mas, tia da página 40, 44, não se espante. É porque tem muitas imagens nessa atividade, onde vocês vão estar trabalhando a subtração, com caixa de lápis, de cor, com os ovos. Você vai estar dando continuidade à atividade da aula anterior, tá bom? Então, vamos lá. Relembrando o que é subtração. Subtração é uma operação matemática que indica quanto é um valor numérico se dele for removido outro valor numérico, né? Em outras palavras, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado dessa operação. Uma subtração é representada por minuendo, subtraindo, diferença é o resto, né? Mais uma vez, eu tenho que trazer a imagem aí para vocês da operação, tá? Minuendo, subtraindo e resto, né? 5 menos 3 é igual a 2. Então, 5, minuendo, 3, subtraindo, 2, resto. Deu para relembrar aí? Tudo certinho? Vamos para a nossa atividade. Na atividade da página 40, você vai dar continuidade à atividade da página 39, tá? E aí tem a professora Alice dando a dica. Use seu lápis de cor verde para riscar os ovos retirados em cada situação a seguir. Aí, letra G. Observe a terceira caixa. E aí, você vê a caixa de ovos, tá? E aí, vem as questões abaixo. O urbano retirou 8 ovos. Quanto sobraram na caixa? E aí, você vai subtrair a quantidade total dos ovos que tem na caixa, menos 8, e vai dar o resultado. Em seguida, Otávio retirou da mesma caixa 4 ovos. Quanto sobraram? E aí, você vai pegar o valor, né? Que sobrou da primeira operação. E vai subtrair com menos 4 e vai dar o resultado. Terceira questão. Depois de lancharem, Anitta e os amigos foram para a sala de aula. Lá, a professora Alice pediu que separassem lápis de cor para pintar alguns desenhos. E aí, vem a imagem do lápis de cor, né? Da caixinha com lápis de cor. Letra A. Anitta separou 3 lápis de cor para pintar um pato. Quantos lápis serão usados na pintura? Qual das subtrações a seguir pode representar essa situação? E aí, vai ter 12 menos 3 é igual a 9 ou 12 menos 9 é igual a 3. Qual dessas opções aí está correta? Página 41, letra B. Massaru separou 5 lápis de cor para pintar um jardim. Observe bem a imagem. Quantos lápis serão usados na pintura? Qual das subtrações a seguir pode representar essa situação? E aí, mais uma vez, vai ter as opções para marcar a opção correta, tá? Quarta questão. Ida não tinha uma caixa de lápis de cor e pediu lápis emprestados a Urbano. Observe as ilustrações a seguir e depois escreva uma subtração que represente a situação. E aí, você vai observar bem, tá? E vai marcar o X. E vai marcar o X, não, perdão. E você vai aí representar a subtração, tá bom? Quantos lápis de cor tinha na caixa do amiguinho Urbano e quanto nosso amiguinho Massaru pegou emprestado, tá? E aí, vai dar o resultado. Questão de número 5. Se do total de lápis que sobrou na caixa de Urbano fosse retirado mais 4, quantos sobrariam? Representa a seguir a sua estratégia para descobrir, tá? E aí, você vai observar novamente a caixa de lápis, a quantidade que tinha, a quantidade que foi emprestada. E aí, você vai pegar o resultado e vai subtrair mais uma vez, né? Menos 4. Página 42. Questão de número 6. A turma gostou muito de pintar os desenhos, mas era hora de um novo desafio. A professora Anice mostrou às crianças algumas imagens. E em dupla, elas tinham de encontrar respostas para cada uma das perguntas feitas sobre elas. Tá? E aí, você vai poder contemplar os coleguinhas mais uma vez conversando, né? Anitta, Massaru Urbano e Emília. E aí, vem as imagens, tá? Você vai ver a imagem de uma árvore e a imagem de uma torta. E aí, a professora diz o seguinte. Havia 18 maçãs antes de algumas delas serem colhidas para fazer torta. Quantas foram colhidas? E aí, hein? Pensem bem. E aí, você vai dar a resposta, tá bom? Lembrando que haviam 18. Aí, você vai contar na árvore quantas tem aí e vai riscar com pauzinhos para completar a quantidade de 18. Ou vai subtrair, ou vai somar. Como é que é? Você tem que chegar à conclusão de quantas foram colhidas, tá bom? Então, página 43, letra B. Tem uma imagem aí, né? Num supermercado. E tem o seguinte. Joana foi ao supermercado com a lista de 21 itens. Ela já pegou 6 produtos. Quanto itens ainda falta? E aí, você pode estar colocando 21 menos 6. E fazendo aí, essa subtração. Ou desenhando 21 pauzinhos quebrando 6. Ou desenhando bolinhas. Tá? Fica ao critério de vocês. Usem a sua estratégia. Questão de letra C. Mais uma vez aí, imagem, né? Manuel foi a quitanda para comprar peras. Quantas ele comprou? E aí, você vai ver quantas tinha antes e quantas restou. Para que você possa ter uma ideia, né? De quantas ele comprou, tá bom? Usem as estratégias do pauzinho, da subtração, da adição. Fiquem à vontade. Página 44, questão de número 7. Agora é você quem vai. Olha, agora ficou para vocês, tá? Agora é você. Quem inventará a história a ser contada? E a pergunta que combina com as imagens a seguir, tá bom? Aí vocês vão criar a pergunta e vocês mesmos vão dar a resposta, tá bom? Usem a estratégia, usem a criatividade. Peçam ajuda ao papai e à mamãe. Fiquem à vontade, tá bom? Por hoje é só, meus amores e meus bebês. Terminamos matemática por aqui, tá? Até a próxima aula, beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus.